Um homem armado e encapuzado invadiu a confeitaria Kideliz na tarde desta terça-feira, na rua Marechal Deodoro da Fonseca, número 442. Ele rendeu a operadora do caixa e pegou cerca de R$ 100. O bandido fugiu a pé. Nenhum cliente foi abordado durante a ação. Estes os principais destaques da área de segurança pública da quarta-feira.